Oi gente, meu nome é Gabriela, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês toda a minha coleção de livros do C.S. Lewis. Muito provavelmente você já sabe que C.S. Lewis é meu autor preferido, eu falo demais do Lewis, eu leio muito Lewis e eu tenho uma coleção aqui até que grande de livros dele, de livros sobre a obra dele, sobre obras específicas, sobre um conjunto de obras dele, então vai ser interessante mostrar aqui para vocês. Eu também vou fazer comentários breves assim sobre cada livro, vou falar os que eu li, os que eu não li, o que foi que eu achei de cada um deles de maneira bem breve para esse vídeo não se estender muito, mas antes de começar a mostrar as pilhas de livros, eu já queria te convidar a se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos, não esquece também de deixar um like, é muito importante para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas, eu vou tentar deixar os links de todos os livros aqui embaixo, mas são muitos livros, então, mas vou deixar a maioria deles aqui embaixo, comenta aqui embaixo se você gosta de C.S. Lewis e qual é o seu livro preferido dele, vamos trocar essas figurinhas aí, depois eu digo para vocês qual é o meu preferido. Os livros estão numa ordem que eu fui pegando da estante e colocando aqui, vai dar uma trabalheira para organizar tudo depois lá de novo, eu vou falando aqui na ordem que eu for pegando, sem uma ordem muito específica, vocês vão ver que tem livros até repetidos, vocês vão ver que eu tenho edições diferentes do mesmo livro, como eu amo esse autor, eu gosto de ter essa coleção com todos os livros dele que eu achar, todas as edições que eu achar, então eu acho isso bem interessante. A gente começa aqui com o livro do topo, eu não li esse livro ainda, esse aqui é uma biografia do livro Cristianismo Puro e Simples, a gente está muito acostumado a ter aí biografias das pessoas, dos autores, né, mas aqui a gente tem uma biografia do livro Cristianismo Puro e Simples é um marco, eu acredito que é um dos livros aí, depois das Crônicas de Nárnia, é o livro mais conhecido do Lewis e aqui a gente tem essa biografia escrita pelo historiador George Marsden, ele é bem famoso e eu pretendo usar esse livro no meu TCC do jornalismo, volto para a faculdade do ano que vem, para finalizar meu curso e aí eu pretendo usar esse livro porque o meu TCC vai ser sobre CS Lewis. E aí a gente continua aqui, como eu disse para vocês, com uma edição de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, você já tinha visto essa edição? Eu achei ela num sebo, comprei por R$10 e fiquei super feliz de ter livros, né, edições diferentes, como eu disse para vocês. Aí a gente parte aqui para um livro sobre as Crônicas de Nárnia, do pastor Glauco Magalhães Filho, ele é lá de Fortaleza, ele sabe muito de C.S. Lewis e ele escreveu esse livro chamado Lições das Crônicas de Nárnia. Então, bem interessante. O próximo livro é do Lewis mesmo, é o Regresso do Peregrino, uma defesa alegórica do cristianismo, da razão e do romantismo. Essa edição aqui é da editora Ultimato, eu gosto muito dela, mas vocês vão ver que eu tenho outra edição desse livro, que eu ainda não li. E aí a gente tem aqui o livro mais maduro de C.S. Lewis, que é o Até Que Tenhamos Rostos. Aqui a gente tem a releitura do mito do Cupido e da Pisquê. Eu gosto demais desse livro, é um livro bem profundo, cheio de camadas. Eu li, tem uns 3, 4 anos, se eu não me engano, e quero fazer uma releitura para ver se eu pego aí mais camadas desse livro, que é considerada, como eu disse, pelo próprio Lewis, a sua obra mais madura. O próximo livro é um livro sobre a obra do Lewis e do Tolkien, se chama Um Hobbit, Um Guarda-Roupa e Uma Grande Guerra. Então, é exatamente falando aí sobre as experiências do Tolkien e do Lewis na guerra. Eu falo Lewis, Lewis, eu sei que o correto, né, aproveitando aqui o livro, eu sei que o correto é Lewis, gente, mas eu conheci o C.S. Lewis antes de saber inglês. Então, ficou Lewis, então, eu só falo correto quando eu tô numa aula de inglês, né. Mas, voltando a falar do livro, esse é um livro da editora Trinitas, do Joseph Loconte, e eu vi, eu não li ainda, mas eu vi o Guilherme Iamarino falando muito bem dele, e é outro dos livros aí que eu pretendo usar no meu TCC. Não vou dar muitos detalhes do meu trabalho, mas esse aqui é outro livro que eu pretendo usar. E aí, a gente parte aqui para esta maravilha. Gente, eu amo essa edição. Aqui nós temos a Trilogia Cósmica, num volume único, belíssimo, maravilhoso, que saiu pela editora Thomas Nelson. Gente, olha que coisa maravilhosa. Eu amo esse livro, eu acho que ele tá muito bonito. Eu não sou tão fã, assim, de volumes únicos, mas esse aqui eu achei sensacional. Nossa, que capricho, gente, que capricho. Olha aqui. Então, nós temos os três livros aqui da Trilogia Cósmica, o Além do Planeta Silencioso, Perelandra e Aquela Fortaleza Medonha. Desses aqui, eu só li o primeiro e eu achei maravilhoso, muito maravilhoso mesmo. Tô doida pra continuar. E aí, o próximo livro também é um calhamaço, porque é uma coleção de livros do C.S. Lewis, que também saiu pela Thomas Nelson. Então, nós temos nesse único volume, Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, Milagres, O Grande Divórcio, O Problema da Dor, A Anatomia de um Luto, A Abolição do Homem e Os Quatro Amores. Depois eu vou mostrar esses livros separados aqui pra vocês e eu falo pra vocês os que eu li e os que eu não li. Mas eu também amei essa edição. Eu acho que, apesar de ser um calhamação, ela tá bem confortável de ler. O Pedro amou. É sério, ele amou essa edição. Ele disse que tá muito confortável, assim, de ler. A gente até deixa lá na nossa sala, de tanto que o Pedro achou bonito e amou. Fazendo aqui essa pilha pra cá, nós temos alguns livros bem interessantes. Esse aqui chama C.S. Lewis, Through the Shadowlands. Aqui é um livro que fala sobre a história do C.S. Lewis e da Joy Davidman, que era sua esposa. C.S. Lewis passou a maior parte da sua vida solteiro, casou bem tarde, ficou casado por um curtíssimo período de tempo. Se eu não me engano, foram por quatro ou cinco anos, porque a sua esposa faleceu. E aí, aqui nós temos um livro sobre a história deles dois. É interessante porque o Pedro foi num sebo lá em Fortaleza e, gente, eu tava muito cansada. O sebo que a gente costuma ir lá em Fortaleza, que é o sebo O Geraldo. Inclusive, se você estiver indo a Fortaleza e quiser passear num sebo gigante, gigante mesmo, vale a pena ir lá no sebo O Geraldo. Dá um Google aí, que você acha. E aí, o Pedro foi lá sozinho e eu fiquei descansando na praça. E ele achou esse livro aqui pra mim e eu fiquei muito, muito, muito feliz, de verdade. comprou também por R$10. Tá aqui escrito, foi R$10. E eu fiquei super feliz, não fazia a menor ideia de que esse livro existia, mas ele tá aqui na minha coleção e eu amo demais esse livro, apesar de não ter lido ainda. O próximo livro veio da coleção do Pedro, né, que agora é minha também, que é um livro de poemas do C.S. Lewis. Você sabia que o Lewis escreveu vários poemas? Ele não é muito conhecido, né, pelos seus poemas. Dizem que não é lá essas coisas todas, mas eu quero muito ainda ler esse livro. Gente, Lewis, eu sempre tô lendo e relendo, né? Na verdade, esse ano eu reli bastante coisa. Preciso começar a ler os livros dele que eu ainda não li. O próximo livro que eu tenho aqui é um livro sobre a obra O Pensamento do Lewis, O Racionalista Romântico. Esse livro aqui é maravilhoso. É uma coletânea de artigos, de vários autores que amam C.S. Lewis. Você sabe aquela conferência Desiring God, do John Piper? Sempre tinha um tema, né? Eu acho que a conferência não existe mais, mas o tema de uma das conferências, se eu não me engano, da última, foi a C.S. Lewis, né? Pra quem não sabe, o John Piper foi profundamente influenciado pelo Lewis. Muita coisa que você vê lá no John Piper foi influência do meu amigo Jack, né? Então, você encontra aqui artigos do John Piper, do Philip Reichen, Douglas Wilson, Kevin Van Hooser, Randy Alcorn. Esse artigo do Randy Alcorn é perfeito. Você encontra tudo isso nesse livro aqui e se você gosta de C.S. Lewis, quer entender melhor a obra dele, esse artigo aqui, esse livro é maravilhoso. Você precisa ler. E aí, o próximo livro que eu tenho aqui é um livro do Igor Gaspar e da Gabrielle Gregerstein. O Igor Gaspar se dedica aí a estudar, a entender C.S. Lewis, a escrever, ele é escritor, né? E a Gabrielle Gregerstein é uma das maiores autoridades em C.S. Lewis que nós temos aqui no Brasil. E aqui, esse livro é sobre os Inklings, o grupo lá do C.S. Lewis e do Tolkien. Eles vão falar, né? Da relação deles, o que que acontecia nos Inklings. É um livro bem interessante. Sem dúvida, se você gosta desses dois autores, procurou saber um pouquinho mais sobre a vida deles, com certeza você já deve ter se deparado com esse nome, com os Inklings. Então, é um livro bem interessante também pra você que quer mergulhar aí no universo Lewis e Tolkien. O próximo livro que eu tenho aqui é outro livro sobre as Crônicas de Nárnia. O que aprendi em Nárnia, do Douglas Wilson. Aqui a gente vai ter algumas lições bem específicas e bem interessantes, assim. São coisas que talvez a gente não pense muito. Geralmente, quando a gente pensa em lições de Nárnia, a gente pensa, ah, sacrifício, ah, Aslan morreu, ressuscitou, né? Geralmente a gente fica nessa camada mais óbvia. E aqui a gente tem lições como autoridade, confissão de pecado, nobreza, disciplinas espirituais. Esse capítulo é maravilhoso. Paixão por histórias, graça perfeita, amor por Aslan, amor por Deus. Eu gosto bastante desse livro e eu acho a capa maravilhosa. O próximo livro que a gente tem aqui também veio direto da coleção do meu marido. É o Lendo os Salmos, do C.S. Lewis. Não li esse livro e não sei muito sobre ele, mas é um livro aí do Lewis sobre salmos. E aqui a gente tem a minha coleção separada de As Crônicas de Nárnia. A gente tem o volume único, que não tá aqui, eu acho que ficou lá na casa da minha mãe. Mas a gente tem o volume único. E aqui eu comprei os livros separadinhos. Eu amo ter os livros separados, eu amo as capas. Então eu vou mostrar bem rapidinho aqui pra vocês. O Sobrinho do Mago, eu amo essas capas, gente, demais. Nós temos aqui o Cavalo e Seu Menino, que é o terceiro. Tá errado aqui. Cavalo e Seu Menino. Temos o Príncipe Cáspia, temos também a Viagem do Peregrino da Alvorada, temos a Cadeira de Prata e temos a Última Batalha. Temos também o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que está em algum lugar. Talvez tenha ficado lá na minha mãe, mas aí a gente tem a coleção de Nárnia separadinhos. E aqui, gente, começa aquela coleção da Thomas Nelson, né? O pessoal fica dizendo que a Thomas Nelson mantém o Lewis no porão, né? Que ele está escrevendo até hoje. Mas, gente, eu sei que a piada é legal, que o meme é divertido. Mas, gente, se você der o Google, o C.S. Lewis escreveu demais. E eles estão traduzindo muita coisa que era inédita. E a Thomas Nelson tem os direitos das publicações do Lewis agora. E eles estão trazendo pra edições deles livros que já existiam. Então, livros que saíam pela Editora Vida, livros que saíam pela Martins Fontes, livros que saíam pela Ultimato. Então, eles estão fazendo, né, esse processo de publicar pela Thomas Nelson. Thomas Nelson não está com o Lewis no porão, gente. É um meme, mas dá um Google aí, pesquisa um pouquinho, que você vai ver que o Lewis tem muita coisa publicada. Geralmente, as pessoas só pensam ali no Cristianismo Puro e Simples, as Crônicas de Nárnia, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Mas o Lewis escreveu demais. Começando aqui a coleção da Thomas Nelson, a gente começa com O Grande Divórcio. Esse aqui é um dos meus livros preferidos do Lewis. É uma ficção e muita gente se perde nesse livro aqui porque as pessoas esquecem que isso aqui é uma ficção. Então, aqui nós encontramos um homem que está numa cidade cinzenta rumo às montanhas. E aqui as montanhas representam o céu. A ideia do Lewis nesse livro é de que não existe um casamento entre céu e inferno. Então, nós vamos encontrar vários personagens que querem ir para as montanhas, mas insistem em guardar pecados de estimação. E a grande ideia do Lewis é que se você é apegado de mais esses pecados, se você ama mais esses pecados do que o próprio Deus, o céu não vai ser o céu para você. Porque o céu é um lugar de pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas e pessoas que estão divorciadas do pecado, né? Por isso que o nome do livro é O Grande Divórcio. Você também encontra esse livro pela Editora Vida com o título O Grande Abismo. Como eu disse, eles estão republicando aqui, né, agora pela Thomas Nelson. Nós já temos resenha desse livro aqui no canal. É um livro interessantíssimo, uma pérola. Muita gente aí que é super estudiosa de Lewis tem esse livro aqui como seu preferido. E aí a gente vai para a autobiografia do Lewis. Eu amo essa autobiografia. É o Surpreendido pela Alegria. Eu tenho uma outra edição ali, depois eu mostro para vocês. Mas olha que coisa bonita, né? Se você gosta de Lewis, é muito importante que você leia esse livro aqui. Você vai entender como a vida dele impactou a sua obra. Como muitos dos temas que a gente vê nos livros de ficção, de não ficção, como eles estiveram presentes na vida do Lewis desde sempre, desde a sua infância. E como é que isso foi importante, sabe? Então, entender a infância do Lewis, entender um pouquinho da sua caminhada. Porque esse livro aqui vai da infância até o momento antes dele se converter. Ele estava se convencendo ali das coisas. Estava quase se convertendo, né? Então, a gente acompanha desde a infância até esse momento dele, antes da conversão. Mas ele já entendendo ali as coisas, as coisas já se assentando no coração dele. Então, é bem interessante ver essa caminhada de fé do C.S. Lewis. E aí, a gente tem um livro bem acadêmico do C.S. Lewis. Ele saia, inclusive, pela editora Unesp, se eu não me engano, que é o Um Experimento em Crítica Literária. Gente, C.S. Lewis, outra coisa aqui, né? Esse vídeo aqui é para mostrar meus livros, mas vamos aqui tentar dar algumas explicações aí acerca da vida e da obra dele. C.S. Lewis não era um teólogo. Ele era um escritor e um literato. Ele era professor de literatura medieval. E aqui nós temos esse livro bem acadêmico dele. As pessoas se perdem nisso porque, às vezes, o pessoal diz, né? Ah, C.S. Lewis era um herege, C.S. Lewis escreveu isso, escreveu aquilo. Mas, gente, ele sempre disse que ele tinha dificuldades com a teologia, que ele não era um teólogo. Eu admito, eu não vou passar pano para ele, eu admito que tem coisas espinhosas em alguns de seus livros. Mas, muitas vezes, as pessoas dizem que tudo é espinhoso porque não entendem isso, que ele era um literato. Ele não estava escrevendo teologia, apesar da teologia dele estar presente em tudo. porque não dá para a gente separar, né? Mas, entender que Lewis era um literato, olha, faz toda a diferença. E aí, a gente vai para um livro escrito pelo C.S. Lewis, mas que é do George MacDonald. Aqui, se eu não me engano, eu não li esse livro ainda. Mas, nesse livro aqui, a gente tem vários trechos da obra do George MacDonald, separados por temas. Então, parece um devocional, sabe? Com várias citações do George MacDonald que foram editadas pelo C.S. Lewis. Então, a gente tem esse trabalho aí feito pelo Lewis. Se você não sabe, o George MacDonald foi uma grande influência para o Lewis e também para o Tolkien. Por isso que ele é considerado, o George MacDonald, o pai da fantasia moderna. Na verdade, muita gente diz que o Tolkien é o pai da fantasia moderna. Se o Tolkien for o pai, o George MacDonald é o avô de certo. Então, nós temos aqui, inclusive, no canal, uma resenha para o livro Fantásticos do George MacDonald. E se você for ler o Surpreendido pela Alegria, você vai ver que o George MacDonald teve um papel fundamental na caminhada de conversão com o Lewis. E aí, a gente parte para o Os Quatro Amores. Esse livro aqui é um dos meus preferidos. Ele vai trazer quatro noções de amor. Então, a gente tem aqui a afeição, a amizade, eros e a caridade. Eu amo esse livro. Eu fiz o Pedro ler esse livro antes da gente começar a namorar, porque eu queria ter certeza que a gente estava alinhado ali no que a gente pensava. E aí, ele leu esse livro e gostou bastante. O próximo livro é o Carro-Chefe, do Lewis, que é o Cristianismo Puro e Simples. Esse livro aqui, eu já li, reli, li, reli. Eu amo demais Cristianismo Puro e Simples. Inclusive, esse aqui é o meu livro preferido da vida de todos os tempos, não somente do Lewis. Esse aqui, junto com o Cavalo e Seu Menino, são os meus dois livros preferidos da vida. Eu amo Cristianismo Puro e Simples. Se você já tentou ler, achou difícil, persevera. Inclusive, nós temos uma série de lives comentando o Cristianismo Puro e Simples aqui no canal. Se você achou difícil, vem aqui nas nossas lives, dá uma olhadinha lá, que eu tenho certeza que a leitura vai fluir melhor pra você. O próximo livro que nós temos aqui é o Milagres. Esse livro aqui foi um dos primeiros livros do Lewis que eu li. E por que eu comecei por isso aqui, gente? Eu achei tão difícil na época? Tão difícil? Porque aqui o Lewis vai fazer uma grande crítica ao naturalismo, né? Ao cientificismo. Então, ele vai defender a possibilidade, a plausibilidade de haverem milagres. É um livro fantástico, mas eu preciso reler, porque quando eu li, gente, eu não tinha comido arroz com feijão o suficiente. Vamos ver se dessa vez eu consigo entender melhor esse livro, né? E aí, uma preciosidade que a gente tem em português agora, esse aqui é inédito, é o Cartas de C.S. Lewis. Gente, entender, ler a correspondência de autores vai te fazer compreender melhor a vida e a obra deles. Então, ali nas suas correspondências privadas, você vai entender o que estava acontecendo com eles, como é que eles estavam se sentindo. Então, é interessantíssimo. Eu também quero muito ler esse livro, porque eu ainda não li. Mas eu sei que aquela biografia do Alistair McGrath, que é maravilhosa, chama Do Ateísmo às Terras de Nárnia. Eu não tenho ela aqui, mas está aí uma adição interessante que eu preciso fazer aqui para a minha coleção. Mas eu já li essa autobiografia. Eu vou deixar a foto dela aqui. Lá, a autobiografia dele é baseada na correspondência do Lewis. Então, você tem informações muito precisas, porque elas vêm dessa correspondência. E o Alistair McGrath, que é um admirador de C.S. Lewis, profundo estudioso dele, o Alistair McGrath diz que ele faz toda uma defesa de por que correspondências são uma fonte maravilhosa para você escrever sobre a vida de alguém. Próximo livro, gente, é temido aí entre as nações, que é o Abolição do Homem. Livro fininho, mas talvez seja a coisa mais complicada que o Lewis escreveu, mas eu acho milagres muito difíceis também. Mas, enfim, esse livro aqui fala sobre educação. Gente, complicado. Mas é interessante, porque todas as críticas que a gente vê aqui, a gente vê sabe onde, de maneira fácil, em As Crônicas de Nárnia. Então, se você não entendeu Abolição do Homem, pegou só alguns trechos, volta para As Crônicas de Nárnia, lê de novo Nárnia, que você vai ver muitas das críticas que o Lewis faz ao sistema educacional britânico. Ele dá muitas alfinetadas no sistema educacional lá britânico em As Crônicas de Nárnia. Só que ele faz isso de maneira mais clara, sistemática, nesse livro, Abolição do Homem. Mas ele não fala só sobre educação. Em Abolição do Homem, você vai ver toda uma defesa de um sistema moral. Tanto que nós temos um apêndice que dá a metade do livro, quase, só falando sobre como nós encontramos semelhanças entre os Dez Mandamentos, por exemplo, e muitos outros códigos morais ao redor do mundo. A ideia do Lewis aqui é uma ideia que ele defende também em Cristianismo Puro e Simples, é a de que nós temos uma lei moral inscrita no nosso coração. A gente vê isso em Romanos também. Então, essa é uma das grandes pérolas de Abolição do Homem e também de Cristianismo Puro e Simples. O próximo livro é um dos meus preferidos, sem dúvidas, é uma coleção de ensaios, é o Peso da Glória. Gente, esse livro aqui é maravilhoso, principalmente por causa do artigo que dá nome ao livro, que é o Peso da Glória, é o primeiro artigo. E aqui, a gente encontra muito da teologia, da visão de mundo do Lewis nesse artigo, o Peso da Glória. Muita coisa também que a gente encontra em As Crônicas de Nárnia e em todos os outros livros dele. Aí, a gente tem a edição da Thomas Nelson, de Até que Tenhamos Rostos, ficou lindíssima. Eu gosto muito da edição da Ultimato, mas essa aqui da Thomas Nelson também ficou preciosa. Olha que coisa linda. Essa coleção é toda muito bonita, né? E aí, a gente tem aqui também o Anatomia de um Luto, que é o mesmo Anatomia de uma Dor que saía pela editora Vida, né? Esse aqui eu ainda não li. Eu não li nenhum dos dois livros do Lewis que falam sobre sofrimento, que é o Anatomia de um Luto e o Problema do Sofrimento, né? Não li nenhum desses dois. Tá aqui, né, na minha lista. Nessa última pilha, nós temos aqui outra coleção de ensaios do Lewis, que é o Deus no Banco dos Réus. Esse livro aqui é bem mais robusto, bem gordinho, né? Nós temos aqui vários ensaios sobre tudo que é tema, gente. Esses livros de ensaios são bem interessantes. Eu considero o Lewis, assim, um grande ensaísta. Gosto muito pra você começar a pegar a linha de raciocínio do Lewis. Muita gente tem dificuldade, eu pretendo fazer um vídeo, inclusive, dando dicas de como ler Lewis. Muita gente tem dificuldade com a escrita dele e acham muito difícil a escrita do Lewis porque não atentam pro fato de que ele tá o tempo todo argumentando, né? Ele era muito da lógica, muito mesmo da lógica. Então, você vai ver que um argumento que ele começou ali, ele vai dando voltas, mas ele tá desenvolvendo até fechar o argumento. Então, você precisa seguir essa linha de raciocínio. Livros de ensaios, como eles são mais curtos, eles são bons pra isso, né? Inclusive, tá aqui outro livro de ensaios que eu achei maravilhoso, o A Última Noite do Mundo. Tem ensaios bem interessantes aqui sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Tem ensaios sobre oração. O ensaio sobre oração é muito interessante desse livro. Você vê um Lewis bem evangélico, né? E aí, nós temos outra obra-prima dele que eu não li toda ainda. É o Sobre Histórias. Aqui, você tem uma coleção de reflexões do Lewis sobre literatura. Você encontra também resenhas de livros. Então, tem uma resenha do Hobbit aqui, por exemplo. Mas, você vê realmente uma base teórica pro modo como Lewis produzia literatura e enxergava a literatura. Esse livro aqui é bem semelhante ao livro Árvore e Folha do Tolkien. Eu vou dizer semelhante por quê? Porque esse aqui é um fundamento, uma fundamentação teórica pra como o Lewis fazia literatura. E o Árvore e Folha é a visão do Tolkien sobre os contos de fadas, né? Que era seu grande objeto de escrita. E aqui, a gente tem o próximo, né? O Regresso do Peregrino na capa, né? Na edição da Thomas Nelson. Já mostrei pra vocês a edição da Ultimato. E nós temos aqui também a trilogia cósmica na edição da Martins Fontes. Isso aqui era do meu, do meu, é do meu marido, né? Mas agora é nosso. Nós temos aqui os três livros separadinhos. Além do Planeta Silencioso, como eu já mostrei pra vocês no volume único, Perelandra. Eu gosto dessas capas, gente. E aquela fortaleza Uma Força Medonha. Eles traduziram aqui de outra forma. Quase chegando aqui ao fim, nós temos o livro Milagres na edição da Editora Vida. Temos o maravilhoso Surpreendido pela Alegria nessa capa maravilhosa da Ultimato. O Surpreendido pela Alegria, eu prefiro essa capa aqui, porque que coisa linda, né? Eu amo a outra, mas essa daqui é uma obra de arte, gente. Eu gosto demais. Tem uma fotinho aqui maravilhosa do Lewis. Eu amo demais, gente. E aí, nós temos, por fim, outra coleção de ensaios que é o Reflexões Cristãs. Nós temos aqui vários temas. Esse aqui eu ainda não li também, mas tem muita coisa boa aqui sobre cristianismo e literatura, cristianismo e cultura, ética, subjetivismo, música sacra, historicismo. Então, gente, o Lewis escreveu de tudo. Escreveu sobre cultura, sobre literatura, sobre religião, escreveu ficção científica, escreveu fantasia. O homem escreveu de tudo. E olhando para todos esses livros, eu vejo como a obra dele é vasta e por que eu amo o C.S. Lewis, sabe? Essa versatilidade dele, a honestidade do Lewis em compartilhar suas dificuldades. Ele escrevia de maneira muito sincera, a mente sagaz, né, desperta do Lewis, a perspicácia, a genialidade na argumentação, a habilidade de colocar coisas complexas numa linguagem simples, quando ele pega ali grandes temas que ele aborda em livros mais complicados, nos seus livros infantis. Então, eu acho isso fantástico. Eu amo o C.S. Lewis. Se eu começar a falar demais dele, eu vou começar a chorar, porque realmente é a minha maior influência. Eu amo demais Lewis, sua vida, sua obra e tudo que Deus fez através dele, todo o seu legado. A gente está aqui em 2022 falando de C.S. Lewis e a gente vai passar mais muitos, muitos anos falando sobre esse autor tão amado e tão querido. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de comentar aqui qual é o seu livro preferido do Lewis. Se inscreve aqui no canal para sempre receber os próximos vídeos. Compartilha esse vídeo com alguém que gosta de C.S. Lewis, que quer saber mais sobre a vida e a obra dele. Não se esquece de comprar usando o meu link da Amazon que eu vou deixar aqui embaixo. Comprando por lá, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Até a próxima. Deus abençoe você.